Olá, 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 boa tarde pra você que tá no canal do Estúdio Aula, eu sou o professor Léo Matos e tô aqui com o meu amigo Otoniel Linhares, vamos falar um pouquinho aqui dessa grande novidade, eu fui dormir e acordei com o Edital. Também, quando a gente começa a olhar nas redes sociais a galera vem chegando, galera, e ela fala, que isso, mais um Edital publicado é o Banco do Brasil, né pessoal, que coisa boa isso, né Léo? Rapaz, a gente já avisava, Otoniel, desde o final de 2019, que foi ali o concurso do BRB, a gente já sinalizava que vinha um novo concurso do Banco do Brasil, e a gente esperava esse Edital ali pra 2020, mas com a pandemia, né, a pandemia do Covid-19, a gente não teve esse Edital lançado em 2020 e agora não deu pra segurar, o Banco do Brasil tá precisando muito, muito, muito de funcionário ali, então não deu pra segurar, não é isso? Exatamente, que loucura galera, eu tava dando uma olhada aqui, meu Deus, é Brasil todo pessoal, é agora, é o teu momento, é a tua hora. E detalhe, né Léo, nível médio pessoal. Nível médio. Nossa, isso é raridade ainda, meu dia. E veio uma novidade que a gente também já apontava, eu fiz uma live com o professor Beto Fernandes, que é professor nosso aqui de conhecimentos bancários, e a gente já afirmava ali, naquela live anterior, que o Banco do Brasil sinalizava que nesse próximo concurso traria aquele cargo antigo, né, de escriturário, que é aquele que trabalha ali mais com a parte de vendas, técnicas ali bancárias mesmo, então já sinalizava que viria um concurso desse. Então o que aconteceu agora no concurso de 2021? Veio dois cargos, o cargo que já tinha tido no concurso do ano passado, do ano passado não, do concurso passado, né, que envolveu muito ali a parte de tecnologia da informação, e agora ele trouxe o cargo também antigo. Então vamos lá, nós temos apenas um cargo, que é o escriturário, dividido aí em duas modalidades, que seria o agente, eles chamam de agente comercial, né, escriturário é agente comercial. E o agente de tecnologia. E o escriturário é agente de tecnologia. E nós temos aí muitas vagas mesmo, gente. Então, pra abrir aqui, a gente, nós estamos fazendo essa live aqui, pra dar uma motivada em você, dizer que agora a vida continua, né, porque nós tivemos aí uma parada, não dos congustos, os congustos continuam saindo, mas a galera parou um pouco, né, desmotivou com essa parada do coronavírus, mas agora é a hora de você se motivar de novo, nós vamos ter aí a vacinação até outubro, eu acho que todo mundo já deve estar vacinado em outubro, no máximo dezembro, né? No máximo dezembro, exatamente. E então a vida continua, e você tem que ter essa oportunidade de abraçar o seu cargo público, garantir a estabilidade, e continuar aí firme na sua vida. E lembrou bem o Léo aqui pelo seguinte, né, pessoal, nós temos um contexto, os concursos que já tivemos, Polícia Federal, PF, PRF, no caso, e isso já sinalizou a retomada dessas provas, desses nossos concursos. Com mais esse edital e outras provas que já estão sendo liberadas, como no caso, falando aqui de Brasília, PCDF em particular, PGDF, e outros em questão, outro contexto, aproveitando também, nós estamos no Banco do Brasil aqui, vamos lembrar do DETRAN, nosso amigo Zélio, amigo tanto meu do Léo Comum também, que está à frente do DETRAN, já sinalizou que está na eminência também, nesse segundo semestre, saiu o edital. Como o Léo lembrou bem, pessoal, é o seu momento, tá? É focar, estudar, está aqui um edital, e esse edital, vem muita coisa na área de tecnologia, que o Léo vai falar isso aí, ele chega a abrir os olhos aqui, quando ele olhou assim, meu Deus, só tecnologia nesse edital, está bom demais, é a paz informática, tudo isso, é o seu momento, vejo com muita clareza, e outra, lembramos aqui do Covid, como o Léo colocou, sim, pessoal, a perspectiva entre outubro até dezembro, você ter toda essa população brasileira que precisa tomar essa vacina, já vacinada, tá? Aí lentamente a gente vai voltando à normalidade. Nós temos alguns casos, já no Brasil, que estados, interioranos, algumas cidades que estão com ritmo de vacina mais acelerado, 24 horas sem um caso de Covid, sem ter ninguém internado. Os Estados Unidos, começou o final de semana passado, aí já tirando as máscaras do população, e com alto índice de pessoas vacinadas, e índices mínimos, baixos, até zero, sem contaminação. É o que a gente está buscando, é a vida normal, e o concurso está sinalizando já para isso. Vem com a gente. É, estabilidade, né, gente? Vamos fazer esse concurso, vamos fazer esse concurso aí, porque são muitas vagas em nível Brasil. E eu gosto de lembrar sempre, o Estúdio Aulas, ele tem um grande índice de aprovação, na parte de carreiras bancárias, e também, se você mora em Brasília, se você mora aqui em Brasília, a gente está aqui no Estúdio Aulas em Brasília, nós vamos ter curso presencial também, no Espaço Campus de Itaguatinga, no Pistão Sul. Se você quiser ir presencialmente, com toda a segurança que nós vamos colocar lá, o distanciamento, participe dessa turma também presencial. Se você puder, se você morar em Brasília, você vai ver a qualidade do curso, muitos aprovados no BRB, do Banco de Brasília, muitos aprovados na Caixa Econômica, do Banco do Brasil. O Espaço Campus, ele já tem essa tradição mesmo, de aprovar nas carreiras bancárias. Tanto que o telefone hoje lá, pipocou, não parou nem um minuto. Então, garante sua vaga. A gente não tem como, ter muitos alunos na sala, então garante a sua vaga. O telefone lá, você vai encontrar no site, espaçocampus.com.br. Depois, no final da live aqui, eu também vou colocar o telefone para vocês. Mas vamos falar um pouco desse concurso, e vamos montar uma estratégia aqui para você, ser aprovado nesse concurso. Nós vamos falar algumas coisas importantes aqui, que vale sinalizar para você, para que você monte a partir de agora, a sua estratégia para a prova do Banco do Brasil. Coloca aí na tela, vamos lá. Gente, a data da prova está definida aí, 26 de setembro, então nós temos aí, vamos dizer, em torno de 90 dias para fazer um bom estudo para essa prova. Dá para estudar bacana, sim, 90 dias. A banca é a Sesgran Rio, a banca não é muito tradicional em outros concursos, mas no Banco do Brasil é quase sempre a Sesgran Rio, ela que vem aplicando as provas do Banco do Brasil, então a gente já dá para ter uma noção de qual é o perfil da banca. Não é uma banca muito simples, mas também não é uma banca muito difícil. Na parte de tecnologia, ela é uma banca chatinha, depois eu vou falar com vocês, quando a gente estiver do outro lado, já no curso mesmo, eu vou explicar qual é a melhor forma de você bater essa banca na parte de tecnologia. Quando a gente já estiver dentro do curso, já fazendo tudo, vocês vão entender. 4.480 vagas, nível nacional, sendo que 2.240 é para provimento imediato, tá? Cargo escriturário, agente comercial e agente de tecnologia. Ambos, é importante deixar claro isso, que ambos o cargo é escriturário. Então aqui você vai ter que ter nível médio, não precisa ter nenhum curso técnico, tá? Ah, porque o cara pensa, porra, agente de tecnologia deve ser o cara formado em tecnologia. Tem nada a ver. É nível médio de qualquer área. Você pode escolher agente comercial e agente de tecnologia. Ou, eu não sei, Toninho, eu acho que ele não descreveu o horário da prova. Ele não descreveu o horário da prova. Não, não descreveu ainda não. Então olha pra cá, galera. A gente não tem o horário da prova ainda definido, então eu não sei te afirmar se você vai poder fazer as duas provas, se não tem o horário definido. Eu creio que, ou você vai poder escolher uma ou outra, eu não sei ainda o horário dessa prova. Então você não vai poder, pelo que eu estou entendendo, você vai escolher um ou outro cargo. Não vai poder escolher os dois. Agora, se for horário trocado, um de manhã e uma tarde, aí você vai poder fazer a inscrição nos dois. É importante que antes de você fazer a inscrição, você procure saber essa informação dos horários, se os horários vão ser diferentes, tá bom? É exatamente isso aí, Léo. Talvez por receio da questão de organização, até pela questão da própria pandemia, a gente ainda está nesse processo, com esse receio talvez a Banca Cês Gran Rio, lembrando que o edital é de responsabilidade do Cês Gran Rio e do Banco do Brasil. E tem todo um cronograma já montadinho lá por eles aí também. Como o Léo falou, sempre é bom. Olhe o edital, analise esse edital ponto a ponto, verifique os seus pontos ali. Opa, isso aqui dá pra mim, isso aqui já não dá. Mas, ó, dentro do contexto de ser um nível médio, não há nenhuma mudança. Ah, tem que ser técnico, diz aquilo. Não. Você tem um nível médio? Beleza, vai com fé, tá? Aí, o que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, qual é o que você deve escolher? Eu vou te dar um parâmetro aqui pra você pensar, eu vou te explicar o que, eu vou dar a minha opinião, se eu fosse fazer esse concurso, e aí você vai escolher. O objetivo da live é esse, é direcionar. Porque ler o edital, você vai baixar o edital e vai ler. A gente tá aqui pra direcionar, pra dar um pontapé inicial, pra te dar uma motivada, é uma coisa que muitos estão precisando. Mas ler o edital, todo mundo já deve ter lido, ou baixou aí na internet, sei lá. Mas olha lá, vamos aqui colocar na tela e vamos continuar. Inscrição dia 24, já começa a inscrição, tá? E dia 28, finaliza a inscrição, então você não pode deixar de passar. 24 do 6 a 28 do 7. Taxa muito legal a taxa, eu gostei do valor da taxa de inscrição, 38, porque a gente tá sempre com inscrição muito acima, né? 100 reais, 120 reais. Aqui a taxa de inscrição veio num valor muito legal, 38 reais, pra todo mundo participar desse concurso. Salário inicial, 3.022, lembrando que esse é o salário de vocês, porém vocês têm participação nos lucros do Banco do Brasil, tá bom? Inclusive esse PPL aqui, que é participação nos lucros e resultados, acontece duas vezes no ano. Então duas vezes no ano você vai participar desse PPL do Banco do Brasil. O Vale Transporte, né? O Alimentação, que é 36 reais por dia, dá pra fazer um rango bacana. plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, auxílio creche pra galera que tem filho aí, auxílio filho com deficiência, e acesso a programas de educação, capacitação, enfim. O Banco do Brasil aí é uma grande carreira mesmo, pra você que quer ser bancário. Olha aí, gente, as etapas do concurso. Primeira etapa é a prova objetiva, todo mundo já sabe que a primeira etapa é sempre a prova objetiva, que é que você vai sentar lá mesmo no dia da prova, botar tua caneta pra funcionar na primeira etapa. Segunda etapa, redação. A redação vai valer 100 pontos, viu, gente? Dentre esses 100 pontos, você tem que tirar no mínimo 70 na redação. Se você não tirar 70, você já tá eliminado, tá bom? E também não quer dizer que ele vai corrigir sua redação, não. Tem lá todo o caráter eliminatório, classificatório, pra corrigir a redação, tá bom? Então você tem que ir muito bem na primeira etapa. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A terceira etapa também faz parte da Fundação Sesgran Rio, que vai verificar aí as informações do caráter eliminatório, classificatório e tudo mais. Vai verificar também a condição de pardo, de pretos, enfim. Tá tudo aí na terceira etapa. E na quarta etapa, já é uma etapa do próprio Banco do Brasil, aí já não entra mais a Sesgran Rio, que é um processo já admissional, que vai ter que fazer a perícia médica, enfim. Tá bom? Vamos pra cá. Prova objetiva, pra gente não demorar muito, ó. Vamos falar primeiramente do cargo de agente de tecnologia da informação. Gente, esse cargo, ele é muito importante você decidir se faz esse cargo de agente ou se faz o agente comercial. E eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Veja, a parte básica é a mesma dos dois cargos. Isso aqui é o básico. Essa parte é a mesma para os dois cargos, tá bom? Você não pode zerar nenhuma matéria. Não pode zerar nenhuma matéria. Se você zerar, você tá eliminado. Então, se você zerar ali em inglês, você tá eliminado, tá? Você não pode zerar nenhuma matéria. E você tem que tirar 50% da básica e 50% da específica. Se você falhar na básica ou falhar na específica, pode se dar mal. Então, você não pode deixar nenhum tópico desse de fora do teu estudo. Não é aquele estudo que você fala assim, ah, eu vou estudar, olha pra cá, eu vou estudar informática, mas não vou estudar raciocínio lógico. Vamos imaginar assim. Não tem raciocínio lógico aqui, é só um exemplo. Você não pode. Você tem que estudar todos os tópicos. Todos os tópicos. Claro que você vai verificar. Aquele que tem maior pontuação, você pode revisar mais, você pode dar uma atenção a mais, mas você não vai poder deixar de estudar nenhum tópico, porque se você zerar um tópico, já era. Então, volta lá. E outra coisa. Volta aqui. Quando a gente coloca, o Léo já até destacou, no digital já tem, né? A quantidade de questões, certo, Léo? Isso, já tem a quantidade de questões. Você viu, galera? É isso aí, é como o Léo colocou. Olha a estratégia. Eu sei que português é 1,5 cada. Aí é aquela questão. Deixa eu dar uma ênfase legal aqui nessa parte. Isso, correto. Matemática também. Mas eu não posso deixar de lado inglês e atualidades do mercado financeiro, porque, como ela falou, eu não posso zerar. Não pode zerar, é. Então, eu tenho um 5,5. Tá, vamos dar um exemplo potético, pessoal. Inglês, acertei 3. Atualidades do mercado financeiro, acertei 2. Ó, beleza. Você não zerou a sua questão. Então, isso é estratégia de seu estudo, viu, pessoal? Tem que tomar cuidado. É fundamental, né, Léo, isso aí? Às vezes o cara vai para a prova e nem lê o edital. Aí ele erra uma questão, não acerta nenhuma questão, ele está eliminado, não sabe por quê. Exato. Então, o básico aqui, ó, esse básico, ele serve para os dois cargos. Esse básico, gente, vai contar com 25 pontos da tua prova. Então, são 25 pontos essa parte básica para os dois cargos. Não muda nada essa parte básica, tá bom? Português, você vai ter em torno de 15 pontos, já que são 10 questões de 1,5 cada uma. Em inglês, você vai ter aqui 5 pontos, 5 pontos, porque são 5 questões, 1 ponto cada. Matemática, você vai ter 7,5 de pontos, 7,5 pontos. São 5 questões de matemática. E o mercado financeiro são 5 pontos. 5 pontos. E aqui, nesse mercado financeiro, essa atualidade tem muita parte também de tecnologia, né? Sim. Eu e o Toniel vamos fazer essa parte. E muito mais, né, galera? Tem boeda digital, tem tudo, né? Tem, LGPD. Tem tudo aí. Esse negócio da LGPD é muito massa, isso aí. Aí, vamos lá. Então, 25 pontos essa parte básica. A específica, aqui que vocês têm que tomar muito cuidado também, ao analisar, é que é a parte diferente dos dois cargos. Aí você fala, como assim diferente, professor? Vamos lá. Probabilidade Estatística, nós vamos ter aqui a contagem. Deixa eu pegar aqui a minha contagem. Mas ali já está falando, né? São 5 questões de 1,5. Então, são 5 questões de 1,5. Vai dar 7,5, né? Exato. Então, aqui vai dar 7,5. Aqui vai dar 7,5 pontos. Aqui também vai dar... São 5 de conhecimentos bancários. Eu acho que está errado. É isso mesmo. 5 de conhecimentos bancários. Aqui vai dar 7,5 pontos. Também. E nós temos 35 questões de tecnologia da informação que dá 52 pontos. O que é isso? Ô, louco, Léo. O que é isso? Tecnologia da informação é muita coisa, cara. É, cara. Mais do que conhecimentos bancários. Então, Léo, o foco nessa galera... Está bem claro. A gente tecnologia é informática mesmo, né? Exatamente. E é isso que eu quero chamar a atenção deles. Tecnologia da informação são 35 itens, 1,5 cada, dá 52 pontos. E aqui você tem conhecimentos bancários, conteúdo gigantão também, e estatística. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente vai para agente comercial, o básico é o mesmo. Como eu falei para vocês, não muda nada. O específico muda, porque você vai ter aqui matemática financeira, conhecimentos bancários aqui já com um peso grande, conhecimento de informática com um peso também razoável, e vendas e negociação. Aqui, quando a gente coloca a pontuação desses aqui, você vai ver aqui que vai dar 7,5 para matemática financeira, vai dar aqui para conhecimentos bancários, vai dar 15 pontos para conhecimento bancário, conhecimento de informática vai dar 22,5 pontos, e vendas e negociação vai dar também 22,5 pontos, totalizando aí o restante das pontuações. Então, perceba bem, gente, o conteúdo, presta atenção que eu vou falar, o conteúdo de vendas e negociação é grande, o conteúdo de informática é grande, o conteúdo de conhecimentos bancários é grande, o de matemática financeira não é tão grande assim, mas esses 3 aqui são grandes. Quando você volta para cá, você tem um conteúdo grande que conta com 52,5 pontos. Então, o que eu falo para o aluno? Você, olha para cá, você tem que escolher um dos dois cargos, até mesmo se você puder fazer os dois cargos, você vai ter que focar mais em um, porque se você focar metade, metade, você vai se dar mal. Você vai ter que escolher um cargo, mesmo que você possa fazer os dois, você vai escolher um. Beleza. Qual você vai escolher? O nosso objetivo aqui é agora te dar uma dica. Qual você vai escolher? Primeiro ponto que você tem que fazer, olhar a quantidade de vagas do seu estado. Nós temos aqui o seguinte, Acre, 23 vagas, 19 cadastro de reserva. Isso para o pessoal da área de tecnologia, nós temos aqui tudo separado, mas eu quero que você faça o seguinte, eu não tenho como te falar aqui agora. O que você vai fazer? Você vai baixar o edital da Sesgran Rio, vai olhar a quantidade de vagas do seu estado. Eu vou colocar como parâmetro aqui, Brasília, que é o lugar que a gente está aqui em Brasília. Ótimo. Pessoal de Brasília, quantas vagas vai ter para o cargo de agente comercial? Agente comercial são 59 vagas imediatas, mais 66 cadastros de reserva. Presta atenção, agente comercial são 59 vagas, 66 cadastros de reserva. Isso para aquele cargo que não tem a área de tecnologia tão grande no edital. Bota aí na tela de novo para o pessoal entender. Eu gosto de deixar claro. Esse cargo aqui, que você tem mais matéria, você tem mais conteúdo, do que o outro cargo agente de tecnologia. Você tem mais conteúdo, porque são quatro matérias e lá só são três. Isso. E se liga, você até destacou, tecnologia da informação, olha esse peso, muda de novo, Léo, vai para o outro, olha a diferença, ele divide o conhecimento informático com vendas de negociação. Isso. E o Léo vai falar agora quantas vagas também tem aqui, dando exemplo de Brasília. Olha para cá. Então, o agente comercial, que é aquele agente de atendimento ali, ele chama de agente comercial. São, como eu falei, 59 vagas, 66 cadastro de reserva. Beleza, só estou botando Brasília, mas depois vocês têm que baixar, porque às vezes nem tem o cargo do teu estado. Não são os dois cargos em todos os estados, não. Mas no Distrito Federal, que é o lugar que a gente está, tem esses dois cargos. veja, presta atenção, inclusive, Antônio, eu estou achando que só tem esse cargo, deixa eu ver aqui, ah não, Mato Grosso tem, tem alguns cargos, tem alguns estados que não tem esse cargo, tá, de tecnologia da informação. Mas Brasília, Brasília, se você é de outro estado, você vai ter que escolher o agente, o agente comercial mesmo, porque eu estou vendo que tem vários estados aqui que não tem o agente de tecnologia. aí veja, Distrito Federal, 240 vagas para TI, para agente de, esse agente de TI, agente de tecnologia da informação, e 240 cadastro de reserva. Então veja bem, se você mora em Brasília, porque os outros eu estou vendo aqui que prevalece mais o agente comercial mesmo, se você mora em Brasília, não tenha dúvida que a melhor opção para você hoje é o cargo de tecnologia. Nível médio é o mesmo nível médio que você, agora você vai ter que escolher um curso muito bom de tecnologia para fazer uma pontuação boa. Ah, professor, eu não gosto de tecnologia, então beleza, então é melhor você ir para o agente comercial. Eu não me dou bem com tecnologia, então beleza, é melhor agente comercial. Agora, se você tem, né, se você tem um conhecimento básico de informática já, aquela informática que cai em toda prova, ou se você tem, ah, eu gosto um pouco de informática, aprendi a gostar de informática, cara, esse cargo de agente de TI, ele está muito melhor do que o outro. Por que, professor? Bota aí de novo, você tem uma matéria com 52 pontos, aqui você tem duas matérias dividindo o conteúdo, olha lá, dividindo o conteúdo, são duas matérias e vendas e negociação é gigante, gigante, vai ter lei, vai ter, com... Ave Maria, tem coisa pra caramba, então olha pra cá, se eu fosse escolher, eu fosse escolher, eu escolhia agente de tecnologia da informação e faria um curso de tecnologia da informação que vale a pena, que vai te garantir essa pontuação, tá? Se você for estudar aqui com a gente, você já está, né, você já está, como é que se diz, com a faca e o queijo na mão, porque essa área de tecnologia aí, eu vou dividir com um colega meu, que é da área de programação, e a gente vai fechar a prova, certeza, a gente vai pegar todas as questões da Sesgran Rio, resolver, nós vamos fechar a prova, tanto você que quer fazer o curso presencial, quanto vai fazer um online aqui, nós vamos conseguir fazer uma boa prova, agora, agente comercial, se você é de outro estado, olha o seu edital, eu creio que, dando uma olhada aqui, rapidamente eu vi que são poucos estados que tem agente de tecnologia, eu creio que o Banco do Brasil vai centralizar essa galera da tecnologia aqui em Brasília, mas não evita também, se você for de outro estado, fazer aqui também. Aqui em Brasília, acho que a gente chama de Big Data, né, Léo? Várias informações se concentram na parte do Banco Central emitindo a partir de Brasília, e é uma carreira muito bacana, como o Léo já destacou lá no início, você tem boa ascensão interna mesmo, e é uma 240 vagas, é o que você falou, 240 vagas, pessoal, e aí é o que você vai sair na frente, a partir do momento que você faça um curso completo desse, e aí, o Estúdio Aula já está dispondo aqui dois profissionais, esse que é de ponta, que é o Léo, já vai estar, já está com a estrutura já montada, já para direcionar vocês bem. Só aproveitando, o Léo, a galera tem um pessoal que está mandando aqui no chat algumas questões, pode continuar mandando aí que a gente vai estar de olho, tá? Nós falamos aqui quais são os salários, salários começam a partir de R$3.022, R$3.022,37, porém, tem muitas vantagens, o Léo já citou algumas dessas aqui, então, fique atento, o edital está muito claro sobre isso também, o edital deixa muito claro, tá? O Diego tinha perguntado para a gente aqui, a questão daquelas emissões voluntárias, Diego, são alguns cargos, muitas das vezes, eles fazem algumas limpezas dentro desses órgãos, até porque são cargos que já não estão mais atendendo eles, não é o caso desse aqui em particular, do escriturário, e o Léo, a gente começou falando dessa live, falando que o escriturário já tinha um tempo, né, Léo, que não tinha, então veja você, nós estamos falando de duas constituações, o agente comercial e o agente tecnologia, galera, a era digital está aí, nós estamos vivenciando isso, eu acho que com o contexto da pandemia, isso ficou muito mais na flor da pele, tá? Eu vou dar um exemplo nosso aqui do Estúdio Aulas em parceria com o Espaço Campos, as nossas aulas hoje no Espaço Campos, se você se sentir confortável, assim, ah, não, eu já estou indo, eu já tomei a vacina, ah, eu estou no grupo de risco, enfim, se você quer vir presencial, a gente tem um suporte para isso, mas também tem o suporte do Estúdio Aulas na parte online, e é super legal isso, essa semana eu estava em uma turma mesmo, Léo, e eu tive, meu microfone ficou sem a bateria, a gente teve que fazer a troca, e os alunos entraram em contato via meu Instagram, por exemplo, professor, manda para a gente, galera, a galera está participando, então é isso aqui, é o mundo virtual, tá? Podem mandar suas perguntas, que a gente vai estar respondendo na medida do possível, a equipe está toda aqui, Maira, sim, é nível médio, tá? É tudo nível médio, como você está vendo aí, tudo certinho, o Lucas também está fazendo as considerações aí, a pontuação que tem que tirar, ah, o Léo é muito bom nisso, falar sobre a pontuação que tem que tirar dos conhecimentos básicos específicos nesse cenário, como já colocou, o Léo já deixou muito claro qual é o ponto, e não pode zerar, ele repite isso aí daqui a pouco, ele vai falar, aí, Danilo, o valor do investimento, calma, ah, para o final a gente fala melhor sobre isso, né, Léo? Bota aí na tela, galera, ó, só para lembrar de você, lembrar para vocês, se você mora em Brasília, se você mora em Brasília, o curso presencial que você vai procurar vai ser nesse telefone aqui, se você mora em Brasília, 617401-1259, ah, pessoal, eu moro no entorno, eu moro em outro estado, mas eu vou para Brasília aí, eu vou passar esse tempo aí para fazer essa foto. Mato Grosso, eu moro no Mato Grosso, Léo. Você pode entrar em contato nesse número aqui, ó, lá nós vamos ter algumas vagas para turno manhã e turno noite, tá? Você escolhe ou manhã ou noite, vai ter o início, parece, se eu não me engano, é dia 8 de julho, mas vocês dão uma ligada lá, mandam WhatsApp, garante sua vaga, porque não pode ter muita gente, e eu vou te falar, se você fizer esse curso aqui, presencial, você vai ver que, cara, a nossa equipe aprovou muita gente no BRB, eu não tenho os números aqui agora, porque o edital saiu muito rápido, eu acordei, o edital já estava, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, cara, esses três concursos, nós temos muito aluno aprovado, porque a equipe é foda mesmo, a equipe é muito boa, matemática, estatística, a equipe é muito boa mesmo, conhecimentos bancários com Beto Fernandes, né, então, muito bom mesmo, muito bom mesmo, tá? Não esquece disso. E outra coisa importante, que você tem que saber também, uma coisa importante, é que aqui nós vamos ter o curso online também, olha pra cá, nós temos curso online também, no curso online, vai estar na descrição do vídeo aí, além de você ter o curso, que vai ter aula em PDF, vídeo aula, vai ter audiobook, né, que é pra você escutar quando estiver na rua, né, nós vamos ter a melhor equipe, que você pode imaginar também no curso online, tá aí na descrição do vídeo, é o link, depois você dá uma olhada, o curso ainda tá dando uma reformulada, porque saiu algumas coisas que a gente vai ter que regravar e tudo mais, mas o curso tá muito bom, e aí você já ganha também, uma ferramenta chamada de jornada, que a jornada, ela vai te explicando, porque às vezes você vai estudar sozinho, você não sabe quantos vídeos tem que estudar por dia, qual é a matéria que tem que estudar primeiro, isso tudo tá no nosso curso, é uma ferramenta eletrônica, chamada de jornada, que vai dizendo o que você tem que estudar a cada dia, você não fica desamparado, escolhendo o que você vai estudar, o que você não vai estudar, né, porque não adianta, material hoje você tem em todo lugar, você vai ter curso X, curso Y, curso Z, mas lá não tem uma ferramenta que vai te dizendo o que você tem que estudar todo dia, eles vão te cobrar um absurdo pra fazer isso manualmente, que é o que eles chamam de coach, sei lá, aqui não, a ferramenta já vai te dizendo, ó, você vai ter que estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ficar perfeito pra você também, que mora fora de Brasília, e quer fazer o curso, por exemplo, de agente comercial, tá bom? Léo, olha só Léo, é, o Juvenil, agente de tecnologia vai ter esse curso? Vai, tá, o Léo já acabou de desenhar aqui, vai ter um foco, até porque são 35 questões, então, Juvenil, fica tranquilo, tanto no presencial quanto online, curso reformulado e atualizado, tá bom? Rai, tem algum pré-requisito, você me pergunta aqui, sobre a questão da agente comercial, não tem, é nível médio, ponto, tá, você tem o nível médio, claro, muitos de nós já estamos até formados, galera, mas ser no nível médio, Rai, tranquilo, aí é como o Léo falou, é se debruçar sobre o conteúdo, ah, eu quero estruturar, galera, a estrutura do seu conteúdo, o Estúdio Aulas, vai dar pra você, comprou presencial online, ou presencial, no caso aqui, o nosso pacote online, né, Léo, peguei o meu pacote online, o Estúdio Aula, tem uma gama de informações, o Léo chama de audiobook, eu gosto de falar podcast, né, então você vai ter uma estrutura, quantos vídeo-aulas eu tenho que assistir hoje, quais são os exercícios? É a jornada, né, programada, já tem, viu, Rai, vem com a gente, você vai se amarrar nesse negócio, cara. E é o seguinte, nosso curso vai ter as aulas teóricas, e vamos ter exercícios também, exercícios, tá, então a gente vai, coloca aí na tela, bota aí na tela, a gente vai fazer o seguinte, combinar aqui agora, quem comprar esse curso aqui, presencial, ou comprar o curso online, eu já vou botar aqui na, escrito na tela, que vai ganhar um curso, de exercício de mil questões, tá, mil questões da Cegas, Cês Grand Rio, olha aí gente, isso aqui é o bônus, para quem comprar, esse curso, até sexta-feira, tá, hoje é quinta? Não, sexta-feira não, até segunda-feira, tá, até segunda-feira, o bônus vai ser, mil questões, Cês Grand Rio, tá, mil questões, Cês Grand Rio, professor, mil questões só de informática? Claro que não, né gente, mil questões, de tudo, né Léo? Mil questões, vocês querem me matar, só falar, mil questões, Cês Grand Rio, de tudo, esse é o bônus, para quem comprar, tanto o presencial, até quanto o online, vai ganhar as mil questões, Cês Grand Rio, foi essas mil questões aqui, gente, que fez, a gente aprovar, uma pancada de gente, no BRB, o aluno, eu ia, por presencial, um período, e a tarde, ele ficava nesses exercícios, cara, o rendimento desses alunos, foi muito grande, e a gente quer repetir, o número de aprovações, do BRB, que se eu não me engano, foram mais de 400 alunos, eita, aí Léo, já tem escrito já, já pediu aqui, o Rai, falou assim, já manda o link do curso aí, porque eu já quero muito, esse curso, isso aí Rai, o Jovenil, Cês Grand Rio, você vai superar esse trauma, na Cês Grand Rio, eu garanto, como o Léo falou, equipe, estúdio aulas, barra, espaço, campos, vai fazer você superar esse trauma, tu vai gabaritar, particularmente a parte da tecnologia, que é o que você deve estar querendo fazer aí também, né, vamos que vamos. Então é isso galera, eu acho que a gente não tem que ficar aqui, ah, lendo o edital para vocês, a gente quis fazer um comentário, te dar uma motivada, dizer que é muito bom esse edital, não espera, não espera, ah, eu vou esperar, vacina, não faz isso cara, se você não quer ir para o curso presencial aqui em Brasília, faz de casa, estuda pelo nosso online, que os mesmos professores do presencial vão estar também aqui no online, qualidade, a mesma qualidade, né, você tem um atendimento aqui, o pessoal sempre atende os alunos aqui, ah, tá faltando conteúdo tal, a gente atende o aluno, como realmente deve ser atendido, gente, não esquece, se matricula até segunda-feira no online, tá na descrição do vídeo, e também se matricula no presencial, se você for de Brasília, você vai ganhar mil questões, Sesgran Rio, gabaritada, online, pelo professor, o professor vai resolvendo, e dando gabarito, resolvendo, e falando por quê, mil questões gravadas, em videoaula, para você, beleza? Tranquilo, ótimo, já tá tudo aqui, eu tava dando uma olhada na descrição, deixa seu like aí pra gente, se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, acompanha, porque além dos bônus, sempre tem pílulas aqui, semanais, só algumas aulas, algumas dicas, né, não, que a gente vai estar gravando aqui no estúdio de aula também, do Banco do Brasil, sim, sim, uma dica ou outra, cada matéria aí, vai entrando aqui, o negócio é você ficar de olho no canal, toda vez que entrar um link lá novo, opa, já tem novidade lá, tá bom? Vem com a gente. Então, beleza, galera, abraço pra vocês, e a gente se vê do outro lado, já no nosso curso de videoaula, abraço pra vocês. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau.